Item 18, processo 48.537.48.2002, dígito 21. Recurso administrativo interposto pela RIMA Energética Limitada em face do despacho 1850 de 2014, emitido pela SCT, que revogou a autorização concedida a recorrente para atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da CCE. O diretor-relator, doutor André Pertone, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio da resolução 499, de setembro de 2002, a RIMA foi autorizada a atuar como agente comercializador de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A CCE, mediante a correspondência 93, de 13 de janeiro de 2014, informou sobre a inatividade por mais de 24 meses da RIMA, o que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução 265, de 13 de agosto de 1998, vigente à época, constituiria motivo para a revogação da autorização da comercializadora. Assim, por intermédio do ofício 14, de 21 de janeiro de 2014, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, a SCT, notificou a comercializadora quanto à possibilidade de revogação da Resolução 499-2002, devido à sua inatividade por mais de 24 meses, conforme informado pela CCE. Em manifestação prévia, a comercializadora, por meio da correspondência sem número de 3 de fevereiro de 2014, que foi protocolada em 7 de fevereiro, apresentou cópia de resumo de contabilização mensal proveniente da CCE, com dados referentes a setembro de 2013, bem como nota fiscal eletrônica número 5, emitida em 9 de outubro de 2013, o que demonstraria a existência de contrato de compra e venda devidamente registrado na CCE e, portanto, em operação no mercado. Instada a se manifestar pela Superintendência de Concessões, a CCE, mediante carta de 27 de maio de 2014, ratificou seu entendimento quanto ao cabimento à revogação, por considerar que a operação informada pela gente seria simulação e, pois, deveria ser desconsiderada consoante a orientação da extinta 100, expedida no Memorando 204 de junho de 2013. Após análise dos argumentos apresentados, a SCT, com fundamento na nota técnica 156 de junho de 2014, entendeu por bem revogar a Resolução 499. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 1850 de 17 de junho de 2014. Inconformada, a comercializadora apresentou o recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo. O diretor-geral, mediante despacho 2036 de junho de 2014, entendeu por bem conceder o efeito suspensivo solicitado pelo requerente. Mediante petição protocolada em 1º de julho de 2014, a recorrente aditou os termos do recurso administrativo. A SCT solicitou, mediante o ofício 469 de 2014, nova manifestação da recorrente. A superintendência solicitou ainda, por meio do ofício 540 de agosto de 2014, novas informações técnicas da CCE e, por intermédio do Memorando 522 de 2 de setembro de 2014, parecer jurídico da Procuradoria Federal na ANEL. Dessa maneira, o prazo de 5 dias para a realização do juízo de reconsideração não foi observado pela SCT, razão pela qual a Secretaria-Geral requisitou os autos para imediato sorteio de relator nos termos do artigo 45 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007. E, em 20 de outubro de 2014, fui sorteado como relator da matéria. Em 1º de setembro de 2015, a ANEL editou a Resolução Normativa 678, que estabelece os requisitos e os procedimentos atinentes à obtenção e à manutenção de autorização para comercializar a energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, é o relatório. Então, a assustentação oral será feita pelos doutores Max Lensk e Alexandre Amaral Carlos Almeida, representantes da RIME Industrial SA e RIME Energética Limitada, respectivamente. Boa tarde, doutores diretores, boa tarde demais componentes desta mesa e boa tarde demais aqui presentes. Trata-se de recurso interposto pela RIME Energética, na qual mesmo a busca reforma de decisão cancelou seu registro de empresa de comercializadoras junto a esta honrada agência. Inicialmente, há uma preliminar de nulidade da decisão em virtude de não observância do contraditório da ampla defesa do próprio devido processo legal. Tendo em vista que a empresa a ela foi imposta a pena de cancelamento de seu registro, de revogação de seu registro, sem que fosse dada a ela a chance de se defender. Entretanto, apesar de haver citada a preliminar, a recorrente entende que a matéria poderá ser enfrentada diretamente seu mérito, haja vista que a questão de fundo a só ocorre. Com efeito, em caso, não há que se falar em qualquer simulação. A empresa realizou efetivamente a operação, todos os documentos foram efetivamente emitidos, houve o pagamento de todos os tributos, então não há que se falar em simulação. A doutrina e a jurisprudência e o próprio Código Civil são bastante claros em dispor o que é a simulação. Eu gostaria de trazer aqui à baila o que a doutrina e a jurisprudência entendem como simulação. Juridicamente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm procurado definir simulação como a aparência de um negócio jurídico contrária à realidade, destinada a provocar uma ilusão no público, seja por não existir negócio de fato, seja por existir um negócio diferente daquele que se apresenta. O termo simulação tem origem no latim, simulástico, que significa fingimento, artifício. Na definição vernacular, simulação significa ator efeito de fingir o que não é, disfarce, fingimento. E no caso, efetivamente, isso não ocorreu. A empresa efetivamente praticou a operação que foi desconsiderada pela CCE e depois por essa honrada agência revogar a autorização dela de comercializadora de energia elétrica. A empresa, rima energética, é regular, cumpre diuturnamente com suas obrigações perante a CCE e perante essa agência. Ela jamais descumpriu qualquer norma referente ao mercado de energia elétrica. Outra coisa importante a trazer aqui dessa tribuna é a questão do prejuízo que essa revogação tem provocado e provocou a empresa. Como é de conhecimento, até aqui trazida a colação, todos os contratos hoje, quando se trata de energia elétrica, há uma cláusula de que qualquer suspensão ou revogação de qualquer autorização legal implica em rescisão contratual. Então, até hoje, a empresa vem sofrendo com essa questão, porque ao ela celebrar algum contrato, sempre se verifica que na resolução dela está revogada a autorização dela de como comercializadora. Então, isso vem nos causando grande prejuízo e impedindo a gente de celebrar um contrato de longo prazo. Para terminar, e vou passar aqui a palavra ao Alexandre, existe um caso similar aqui nesta agência, em que foi dado a prorrogação de uma autorização, tendo em vista que a empresa depois comprovou que ela continuava exercendo suas atividades de comercializadora de energia elétrica. Então, eu venho aqui pedir o provimento integral do recurso e conto com a pressão de vossas excelências. Muito obrigado. Boa tarde, ilustríssimos diretores, demais membros da mesa, boa tarde a todos. Eu vim aqui apenas para fazer uma apresentação simples de como foi o caso, só para elucidar alguns pontos que são interessantes. Um deles já foi tratado aqui pelo nosso advogado Max, que foi o pedido de efeito suspensivo. Ele se baseou porque a Rima Energética tinha contratos a partir de 2014, eles já eram assinados, e existia uma cláusula no contrato que qualquer revogação de autorização legal poderia ter uma rescisão contratual com pagamento de multa. Então, não restou outra alternativa para a empresa, senão o pedido de efeito suspensivo que foi dado aqui pelo Listo, o Listo do Diretor-Geral. A operação que aconteceu em setembro de 2013, ela foi feita por um agente comercializador que vendeu a energia para a Rima Energética. Essa operação, essa primeira operação, já por si, ela caracteriza uma operação de mercado. A partir daqui já se cumpriu a resolução 265 de 1998. O que aconteceu depois daqui foi exatamente as questões que aconteciam na CCE na época que dificultavam qualquer operação de mercado de curto prazo na época. Que eram várias liminares que imputavam em cargos agentes que não tinham essas liminares e uma inadimplência muito grande. Então, qual foi a alternativa que se deu? A Rima vendeu de novo para outro agente, e esse agente voltou com essa energia para lá. Exatamente para que não se pagasse em cargos e essa energia não ficasse para ser liquidada e tivesse o efeito de inadimplência, que o efeito era devastador na época. Esse assunto foi discutido na SCT e existiu uma outra possibilidade. A Rima Energética pertence a um grande grupo industrial, que se chama Rima Industrial. E eu até discuti com o próprio superintendente da SCT que nós poderíamos ter feito essa operação. Um agente comercializador venderia essa energia para a Rima comercializadora e a Rima venderia para o consumidor final. Ele falou, tudo bem, isso aqui é uma operação também válida. Então, nos dois casos a gente entende que a operação era válida e a operação era de boa fé. Então, só não foi feito dessa forma porque a Rima entendeu que a outra forma seria a maneira mais correta de ser feito. Mas existiam outras formas de ter sido feita uma operação. O que eu quero mostrar é o seguinte, que em 2013, quando foi solicitada a operação para cumprir a regra, que não é determinante para a revogação do ato de comercialização, mas apenas para a gente cumprir um quesito legal que é o norteador da empresa. E aqui a gente falando um pouco do caso similar, que é o caso da energia livre comercializadora, que sofreu o mesmo problema. Ela não operou nos 24 meses com nenhum contrato. A questão de operação foi debatida aqui, quer dizer, o conceito de operar no mercado foi muito debatido aqui naquela época. E a essa empresa foi dado um prazo maior de 24 meses para poder continuar operando no mercado e mostrar a ANEL e a CCE que ela estava operando e que estava regular. Então, o que foi dado no voto para a energia livre comercializadora foi que foi conhecido e dado provimento ao recurso interposto, revogar o despacho que tirou a autorização de comercialização, reativando, e que se nos próximos 24 meses tivesse os contratos registrados. O que a gente quer mostrar aqui, que no ano de 2013, realmente a única operação que foi feita pela Rima Energética foi essa. E gerou um total de imposto de R$ 9 mil. Mas nos anos seguintes, vamos ver aqui, em 2014, a Rima Energética pagou R$ 5 milhões e R$ 200 milhões, mais de R$ 5 milhões e R$ 200 milhões de impostos de operações de energia elétrica. Em 2015, R$ 970 mil, o que dá um total de mais de R$ 6 milhões. E o volume negociado de energia foi um total de R$ 277 mil nesse período, o que dá mais ou menos R$ 15 mil por mês. Então, o que a gente está demonstrando é que a Rima Energética, ela é um agente de mercado, ela opera no mercado, só que naquele período que existia uma turbulência grande no mercado, nós decidimos não operar e fazer aquela operação exclusivamente para poder cumprir as normas regulamentares. E, com isso, a gente pede que, nesse ato, a resolução 499 seja mantida válida e que o despacho 1850 de 2014 seja cancelado. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Bom, escutei atentamente aqui a sustentação dos representantes da empresa, mas eu acho que essa discussão aí sobre o caráter cíclico ou não dessas operações, para o que a gente analise, o que nós vamos fazer aqui, ela acaba se tornando irrelevante. Por quê? Inicialmente, apesar da procuradoria não ter exarado um parecer, nesse caso específico, num caso semelhante, praticamente idêntico a esse que está sendo objeto de julgamento, a procuradoria já emitiu dois parecês. Um, o parecer 433, os dois no caso Igor. A procuradoria afirmou que, na vigência da resolução 265, a revogação de autorização de comercializador era uma penalidade. Então, por ser uma penalidade de competência da diretoria, ela não poderia ser aplicada pela SCT e, no caso aqui, foi aplicada pela SCT. Só que, mesmo esse vice-formal aqui no caso, ele acaba também sendo irrelevante, porque no mérito, também tem que, a empresa também tem razão pelo fato de que houve a superveniência da resolução 678, que instaurou um novo regime jurídico para a atividade de comercialização de energia elétrica. Então, no parecer 67-2016, também emitido naquele caso da Igor, o que a procuradoria ressaltou é que, com a superveniência dessa resolução 678, a inatividade por 24 meses não constitui mais uma causa de revogação da autorização da comercializadora. Então, entendeu-se que esse regime jurídico, inaugurado pela resolução 678, é aplicável tanto às resoluções expedidas após a edição dessa mesma resolução, quanto à daquelas que já estavam em vigor. Em face disso, a procuradoria opinou no sentido que não se desse continuidade, naquele caso, ao processo punitivo que tinha por escopo aplicar a comercializadora a sanção administrativa. Apesar de ter sido reconhecido o vice-formal, não deveria ser retomado o processo punitivo, tendo em vista a superveniência desse novo regime jurídico. Então, a procuradoria entende que esse mesmo entendimento que foi colocado nesse processo, no outro processo da Igor, vale para aqui. E o processo da Igor já foi, inclusive, julgado pela diretoria, que acolheu o entendimento da procuradoria. Então, nesse sentido, a PGE não poderia opinar de outra forma, a não ser pela anulação do despacho 1850, de 2014, que aplicou a penalidade de revogação da autorização para a RIMA. Bom, quanto à tempestividade, a gente observa que foram preenchidos os requisitos formais, e logo o recurso merece reconhecimento. E quanto ao mérito, assim como o procurador já pontuou, com a edição da resolução 678, em 1º de setembro de 2015, a discussão de mérito que foi apresentada pelos representantes na sustentação oral, ela passa a ser acessória e não é enfrentada aqui no voto. Eu vou discorrer aqui a respeito da fundamentação. Então, no recurso administrativo, a RIMA argumentou que o despacho recorrido violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deveria ser anulado, que a operação de compra e venda de energia elétrica realizada entre a recorrente e a compas comercializadora e a compas energia comercializadora seria negócio jurídico perfeito, em relação ao qual foram, inclusive, recolhidos os tributos, e que a operação realizada visou o cumprimento das formalidades legais e representa compromisso da recorrente perante o setor. E também pontua que a sua presença no mercado não seria especulativa e que a ausência de outras operações seria função da situação de sobrecontratação das demais sociedades do Grupo RIMA, situação que tenderia a se alterar com os contratos de suprimentos no fim de 2014. E essa matéria não é nova no âmbito deste colegiado. O tema foi recentemente analisado nos autos do processo 48.500.22.85.2012.51, ocasião na qual se analisou o pedido de reconsideração interposto pela IGO comercializadora em face ao despacho 45.12.2014, por meio do qual fora aplicada a penalidade de revogação da autorização da recorrente para atuar como agente comercializador no mercado de energia elétrica. Na oportunidade, esse colegiado entendeu que a natureza jurídica da revogação prevista na norma então vigente era, na realidade, de penalidade, razão pela qual a competência legal para sua aplicação era do colegiado e não da superintendência. Ocorre que essa relatoria, ao examinar o pedido de reconsideração, apontou a superveniência da resolução normativa 678.2015, a qual constitui novo marco regulatório de regência para atividade de comercialização de energia elétrica. E essa norma revogou a resolução 265, que regulava as condições para o exercício da atividade de comercialização de energia elétrica, deixando de prever, como fazia a norma revogada, a inatividade por mais de 24 meses como causa para revogar a autorização. Na nova resolução, a 678, as causas para revogar a autorização passam a ser as seguintes, e aqui eu vou lê-las, e que dispõe o artigo 6º, que o comercializador deve observar o disposto nas normas setoriais, assim como as instruções ou as determinações de caráter geral expedida pelo poder concedente ou pela ANEL, Parágrafo 1º, que o descumprimento às normas setoriais e a esta resolução sujeitará ao agente comercializador as penalidades previstas na legislação vigente. E o parágrafo 2º, assim, dispõe, que poderá ensejar a revogação da autorização, sem prejuízo a outras hipóteses, a ocorrência de simulação do exercício da atividade de comercialização, a impossibilidade do agente comercializar energia elétrica, e a utilização da autorização exclusivamente para objetivos diversos da comercialização, conforme estabelecida nas regras e nos procedimentos de comercialização. Além disso, o artigo 12 da resolução revogou o inciso 6º do artigo 11 da meia 3, de 2004, que previa a inatividade por mais de 24 meses como infração administrativa a ser punida como revogação de autorização. A opção por... Então, ou seja, essa discussão se comercializou ou não nos últimos 24 meses, ela se perde fruto do novo marco regulatório. E daí, porque mencionava, assim como fez o procurador, em dizer que os elementos apresentados na sustentação seriam acessórios aqui na discussão. A opção por deixar de prever a inatividade por mais de 24 meses como causa de revogação no marco normativo da atividade de comercialização de energia foi justificada ao longo do processo que culminou na edição da resolução 678, ao que consta da nota técnica 74 de 2015, citada no voto do relator na 19ª reunião pública de 2015, que autorizou a abertura de audiência pública sobre a minuta de norma. Observa-se que a Procuradoria Federal, por considerar o teor da nota técnica 74, assinalou, no parecer 67, de 5 de fevereiro de 2016, que o novo marco regulatório da atividade de comercialização de energia entendeu a desnecessidade de se revogar a autorização daquele que ficasse em inatividade por mais de 24 meses, uma vez que os novos sinais econômicos previstos no novo marco regulatório desencorajariam a inatividade. Ressalta-se que a comercialização de energia elétrica é atividade econômica de caráter regulado. O regime jurídico no qual tal atividade poderá ser desempenhada é traçado pelas leis de regência, que, por sua vez, atribuíram o poder regulatório à ANEL. E, segundo a Procuradoria, o regime jurídico inaugurado pela 678 é aplicável tanto às autorizações expedidas após a sua edição, quanto àquelas já em vigor quando à edição da norma. Trata-se de norma a veicular, então, o regime jurídico cuja aplicação não pode ser impedida por direitos adquiridos anteriormente. Assim, a Procuradoria ressaltou que a possibilidade de aplicação imediata das novas regras sobre a comercialização a autorizações concedidas antes da publicação de tais regras havia sido afirmada no parecer 136 de 2011 e citado na nota técnica 74 de 2015. No parecer, a Procuradoria ainda ressaltou que, ainda que se entenda que a não aplicação da penalidade de revogação apresentaria da retroatividade à resolução 678, na parte em que deixou de prever a inatividade como infração administrativa, tal atitude estaria legitimada por recente precedente emitido em dezembro de 2014, do Coleno Superior Tribunal de Justiça, no qual, por maioria de votos, entendeu-se como legítima a retroatão de normas administrativas punitivas mais benéficas. Dessa maneira, por considerar que a revogação por inatividade não mais integra o regime jurídico da atividade de comercialização, julga-se que a aplicação da penalidade de revogação da autorização por inatividade à rima perdeu fundamento jurídico diante da superveniência do novo marco regulatório que está constituído na resolução 678, de 2015. E daí, diz necessário aprofundar a análise nas operações que a rima efetivou para caracterizar se houve ou não comercialização. Assim, senhores diretores, com foco nessa análise, considerando que o conceito do processo 48500, 3748, 2002, de 2021, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela rima e numérito dá-lhe provimento para anular o despacho 1850 emitido pela SCT, tanto por vício de competência quanto pela superveniência do novo regime jurídico da atividade de comercialização de energia elétrica, positivado na resolução normativa 678, de 1º de setembro de 2015, ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela rima energética limitada e numérito dá-lhe provimento para anular o despacho 1850, de 17 de junho de 2014, emitido pela SCT, tanto por vício de competência quanto pela superveniência do novo regime jurídico da atividade de comercialização de energia elétrica, positivado na resolução normativa 678, de 2015. Próximo item.